Conta pra mim, você tem depressão? Você já tratou ou tá passando por um episódio depressivo? Sim ou não? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas fazem pra mim aqui no meu canal no YouTube, lá no meu Instagram, que é A depressão tem cura? Se você quiser saber a resposta pra essa pergunta, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você quer ir paraquedas aqui no canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque toda semana tem conteúdo novo e vídeo novo no canal. E se você quiser receber conteúdos exclusivos, seja membro aqui do canal, apoie o canal, beleza? Mas antes de saber se a depressão tem ou não tem cura, é importante saber o que verdadeiramente é a depressão. A depressão é uma patologia, é um estado mental onde se caracteriza por uma alteração química no organismo, no cérebro da pessoa. E nessa alteração química geralmente acontece um desequilíbrio em alguns neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina. Onde essa alteração química vai fazer com que a pessoa tenha um certo déficit no bem-estar dela, no bem-estar emocional, na qualidade de vida dela. E nos sentimentos, nas emoções, no comportamento dela vai interferir em tudo isso. E geralmente a depressão pode vir por inúmeras causas, como fatores genéticos, hereditários, sociais, físicos. A pessoa pode estar com um problema físico muito grande e desenvolver. A depressão pode vir por vários fatores. E a depressão, de modo geral, interfere diretamente no estado de humor da pessoa, fazendo com que ela mude a qualidade de vida e o comportamento dela. E é a partir disso que eu vou explicar aqui pra vocês alguns dos principais sintomas da depressão. Geralmente a pessoa quando está com depressão, seja uma depressão leve, moderada ou grave, seja uma depressão pós-parto, uma depressão na adolescência, uma depressão em idosos. Ou passando por um estado depressivo, seja por qual momento ela esteja passando, um dos sintomas que aparece é o desânimo. A pessoa fica desanimada, sem vontade de fazer as coisas que ela já fazia. Ela fica com aquele, como se fosse com a energia dela lá embaixo. Ela fica muito desanimada. Com isso vem o fator de desesperança. Quando ela está bem depressiva, ela já não vê esperança de que as coisas vão melhorar. Essa desesperança geralmente deixa ela mal. E com isso também vem outro sintoma que é a tristeza. É bem importante lembrar que a depressão é diferente da tristeza. A tristeza as pessoas ficam. Você pode ficar triste em um momento da tua vida, em um momento do teu dia, isso pode acontecer. Mas ficar sempre triste se caracteriza depressão. Uma depressão profunda. Aquela depressão que não passa e que fica ali. Isso pode sim acontecer com a pessoa. Outro sintoma que a pessoa pode ter é a anedonia. O que é a anedonia? É a falta de vontade de fazer as atividades que ela tinha antes. Como assim? Falta de vontade muitas vezes de cuidar da higiene pessoal, tomar banho, escovar os dentes. Falta de vontade de conversar, de interagir com pessoas. Entre outras, essas atividades de vida diária. Outro sintoma que a pessoa também pode ter em uma depressão é os pensamentos de morte. Pensar em morrer ou até mesmo planejar a própria morte como uma coisa horrível. Mas é um sintoma que a pessoa pode ter esses pensamentos negativos de morte durante a depressão que ela está passando. Deu para entender um pouquinho o que é a depressão e os principais sintomas da depressão antes de entender se a depressão tem cura ou não? Deu ou não deu? Mas afinal, a depressão tem cura ou não tem? Ou é só tratamento? Bom, se a pessoa estiver passando por um episódio depressivo, sim, tem cura. A pessoa pode tratar, fazer um acompanhamento psicoterapêutico, psicoterapia com psicólogo e uma intervenção medicamentosa também, né? Isso ajuda bastante com o psiquiatra, com o médico, que vai fazer ela reduzir os sintomas dela, que vai fazer ela melhorar o comportamento dela e o estado emocional dela. Tem cura, sim. Agora, se a pessoa tem uma depressão moderada ou profunda, aí já é outro estado, já é outra coisa. Se a pessoa teve o primeiro episódio depressivo, entrando numa depressão profunda, ela começa um tratamento farmacológico e um tratamento psicoterapêutico, a pessoa pode tratar, pode diminuir os sintomas dela e ela ficar bem. Porém, se a pessoa teve a primeira passagem por um estado depressivo, assim, em uma depressão moderada ou profunda, ela tem até 50% de chance de ela ter um novo episódio depressivo se ela não tiver o tratamento correto. Ou seja, aí é tratamento. Tem que fazer sempre e sempre acompanhando, tendo um cuidado preventivo dentro da depressão, para que esse estado depressivo não volte. Se ela teve o primeiro estado depressivo, tratou e melhorou. Se ela não continuar cuidando essa depressão, esse estado depressivo, essa depressão profunda, esse momento de depressão, pode voltar. E se já voltou a segunda vez, para voltar na terceira vez, pode ter até 70% de probabilidade de voltar no terceiro episódio depressivo. Por que eu estou falando isso? É muito importante que a pessoa faça uma manutenção do tratamento. Não é ir lá no psicólogo uma vez, fazer uma consulta e ir embora. Ou ir no psiquiatra uma vez, pegar uma receita e nunca mais voltar. Tem que fazer o acompanhamento, porque a pessoa pode melhorar naquele momento, apresentar uma melhora, uma diminuição nos sintomas, sejam eles quais forem. E, posteriormente, esses sintomas podem voltar se a pessoa não fizer o acompanhamento. Por isso que é muito importante que você faça uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica, para você descobrir se está passando por um episódio depressivo, ou se você tem uma depressão moderada ou severa. Consequentemente, descobrir se é uma causa genética, hereditária, ou se é uma causa psicossocial, enfim. Mas esse é o tema para um próximo vídeo que eu vou explicar para vocês algumas causas da depressão. Mas eu quero saber de você. Comenta para mim aqui embaixo. Você tem depressão? Não tem depressão? Você já passou por algum tratamento? Não passou? Quais sintomas você está sentindo? Comenta para mim aqui embaixo que eu quero saber de você, beleza? E eu quero saber também o seguinte. Você está fazendo psicoterapia, acompanhamento psicológico? Sim ou não? Se você precisar de ajuda, se você quiser tratar ajuda psicológica, ajuda de um profissional, eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Como fazer isso? Me procura lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Me segue lá no Instagram e me manda um direct que eu mesmo vou responder você lá no Instagram. Se você quer superar a depressão, se você quiser melhorar e superar esse momento difícil que está ajudando, eu posso te ajudar. Me manda uma mensagem lá que eu vou ser o teu psicólogo, se você quiser. Beleza? Me manda um direct. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não sai desse vídeo antes de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Beleza? E seja membro aqui do canal. Me manda um direct lá no Instagram. Um grande abraço. Valeu.